Olá, eu sou o Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET, o volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site, e as minhas redes sociais, depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Número 1. Uma salgadeira vende salgados em embalagens de tamanhos diferentes. Vamos ajudá-la a organizar suas vendas? Letra A. Colocando 3 salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisa para encher 5 caixas? Vamos lá, olha só, são 3 salgados dentro de cada uma das 5 caixas. Multiplicando essas quantidades, a gente encontra o total de salgados. 3 vezes 5 é 15. Então, a salgadeira precisa de 15 salgados. Letra B. Colocando 4 salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisa para encher 6 caixas? São 4 salgados dentro de cada uma das 6 caixas. Multiplicando essas quantidades, a gente encontra o total de salgados. 4 vezes 6 é 24. Então, a salgadeira precisa de 24 salgados. Letra C. Ela recebeu uma encomenda de 8 caixas com 6 salgados em cada caixa. Quantos salgados ela vai precisar fazer? Então, agora serão 6 salgados dentro de cada uma das 8 caixas. Multiplicando essas quantidades, a gente encontra o total de salgados também. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, a salgadeira vai precisar fazer 48 salgados. Letra D. A salgadeira recebeu outra encomenda. Agora, de 9 caixas com 7 salgados em cada caixa. Quantos salgados ela vai ter que fazer agora? Então, agora serão 7 salgados dentro de cada uma das 9 caixas. Multiplicando essas quantidades, a gente encontra o total de salgados agora. E 7 vezes 9 é 63. Então, a salgadeira vai ter que fazer 63 salgados. Prosseguindo, agora vem uma explicação que não aparece na apostila. Aí, depois vem a atividade, tá? Eu recomendo que você acompanhe a explicação, porque ela vai ser útil para a realização das próximas atividades. Vamos ler o texto. Muitas vezes, quando vamos contar, devemos fazer combinações com todos os elementos existentes. É o que chamamos de combinatória. Veja o exemplo abaixo. Esse exemplo não está na apostila, tá? Marcos levou para uma pequena viagem três camisetas e duas bermudas. De quantas formas diferentes ele poderá se vestir usando uma camiseta. Veja aí as três camisetas e as duas bermudas. Vamos formar os conjuntos? Olha, a gente pode ter camiseta vermelha e bermuda preta. Também podemos ter camiseta vermelha e bermuda cinza. Agora, vamos ver com a camiseta azul. Pode ser camiseta azul e bermuda preta. E pode ser camiseta azul e bermuda cinza. E com a camiseta verde, a gente vai ter camiseta verde e bermuda preta. E também podemos ter camiseta verde e bermuda cinza. Então, dá para ver que são seis combinações de roupas diferentes, não é isso? Então, Marcos poderá se vestir de seis maneiras diferentes. Agora, imagine se fossem dez camisetas e nove bermudas. Você já imaginou ter que desenhar tudo isso? Por isso que existe a matemática da coisa. Acompanha comigo, olha só. Para cada camiseta, há duas bermudas que podem ser usadas. Então, quando multiplicamos a quantidade de camisas, três camisas, né? Pela quantidade de bermudas, duas bermudas, nós encontramos seis combinações possíveis. Mas dá para a gente utilizar esse raciocínio a partir das bermudas também. Para cada bermuda, há três camisetas que podem ser usadas. Então, quando multiplicamos a quantidade de bermudas, duas bermudas, pela quantidade de camisetas, três camisetas, nós também encontramos seis combinações possíveis. Então, é só isso? Só multiplicar as quantidades das coisas que a gente quer combinar? Sim, é só isso mesmo. Agora, veja o exemplo que está na apostila. Uma lanchonete vem de uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos três opções de sanduíches. Hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher dois tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem quatro opções. Cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Você está vendo um desenhozinho aí embaixo do texto, né? Até o fim da atividade, você vai entender como que ele funciona, como que funcionam aí essas combinações de sanduíches, de bebidas e também de sobremesas. Para começar, vamos imaginar que entre os sanduíches, o cliente escolheu o hambúrguer especial. Aí agora ele pode escolher o suco de maçã ou o guaraná para beber. Agora então vamos imaginar que o cliente optou por comer hambúrguer e beber suco de maçã. Quais são aí as opções de sobremesa? Tem o cupcake de cereja, o de chocolate, o de morango e o de baunilha. Mas o cliente pode ter optado pelo hambúrguer, pelo guaraná. Também tem que escolher sobremesa. E mais uma vez as opções são os cupcakes de cereja, chocolate, morango ou baunilha. Então presta bastante atenção. Nesse caso nós temos oito opções diferentes de lanche. Vamos registrar isso aí. Escolhendo o hambúrguer especial, o cliente tem oito combinações diferentes de lanche. Ele pode escolher oito lanches diferentes. Agora veja, eu troquei o sanduíche ali no início do diagrama para o vegetariano. Tirei o hambúrguer e coloquei o sanduíche vegetariano. O restante do diagrama vai ser o mesmo, porque são duas opções de bebidas e quatro opções de sobremesas. Então de novo nós temos oito lanches diferentes. Então escolhendo o sanduíche vegetariano, o cliente tem mais oito combinações diferentes de lanche. Tem mais oito lanches diferentes que ele pode escolher. E veja o que eu fiz novamente. Eu troquei o sanduíche agora para o cachorro quente completo. Só que aí o restante do diagrama, de novo, continua sendo o mesmo. Porque continuam as mesmas duas opções de bebidas e as quatro opções de sobremesas. Então escolhendo o cachorro quente completo, o cliente tem mais oito combinações diferentes de lanches. Então olha só que interessante, para cada sanduíche são oito tipos diferentes de lanches, oito combinações diferentes. Se a gente soma essas oito combinações três vezes, nós vemos que o cliente pode escolher o lanche de 24 maneiras diferentes. Oito mais oito mais oito dá 24. Mas você lembra que no exemplo anterior eu multipliquei a quantidade de camisetas pela quantidade de bermudas para saber o total de maneiras diferentes que a pessoa podia se vestir? Aqui o raciocínio é o mesmo. Só que nós não temos roupas e sim opções de lanche. A gente multiplica a quantidade de sanduíches, três sanduíches, pela quantidade de bebidas, duas bebidas, pela quantidade de sobremesas, quatro sobremesas. E três vezes dois vezes quatro é igual a 24. E agora, está vendo o desenho ali dos sanduíches, das bebidas e das sobremesas? Ali embaixo do texto? Se você contar ali na última linha, está pequenininho, mas dá para enxergar. Você vai ver ali um total de 24 opções diferentes, igual a gente encontrou aqui. A diferença é que eu fiz um diagrama para cada sanduíche, fiz um por vez, e depois eu fiz a operação de multiplicação. Eu acho mais fácil fazer a operação de multiplicação. A gente só fez três vezes dois vezes quatro e já encontrou 24 opções de lanches. E a gente vai usar esse raciocínio agora para resolver a próxima atividade. Número dois, Geni vai viajar para um parque aquático. Ela colocou na mala quatro bermudas, quatro blusas, um par de tênis, um par de sandálias, óculos e boné. De quantas formas diferentes Geni poderá se vestir usando uma bermuda, uma blusa e um par de calçados? Na tela já estão as peças de roupas e os calçados. A gente não precisa se preocupar com os óculos e com o boné, porque a pergunta não menciona esses acessórios aí, tá bom? Veja, há quatro bermudas disponíveis, quatro blusas e dois calçados. A gente vai considerar o conjunto dos calçados, porque senão a gente abre a possibilidade para que Geni use tênis em um pé e sandália no outro pé. E a gente não quer isso aqui. Então, para saber de quantas maneiras diferentes Geni poderá se vestir, a gente multiplica a quantidade de bermudas, que são quatro, pela quantidade de blusas, também são quatro, pela quantidade de calçados, são dois tipos. E o resultado dessa multiplicação é 32. Então, Geni poderá se vestir de 32 maneiras diferentes. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.